Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro, que viaja para Santa Catarina para participar da aula inaugural do curso de formação da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Enquanto isso, aqui em Brasília, o Senado encerra a fase de discussão da reforma da Previdência. Votação mesmo? Só na semana que vem, no dia 22. Aliás, hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar não só de reforma da Previdência, viu, como também de reforma tributária e questões orçamentárias. A gente tem também o Supremo Tribunal Federal, que começa hoje à tarde o julgamento da validade da prisão em segunda instância e continuam as buscas em Fortaleza por desaparecidos no prédio que desabou na última terça-feira. Já subiu para três o número de mortos. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.